Então, beleza. Tinha esquecido. Então, olha só. Voltando aqui, então é isso que a gente vai analisar, beleza? Então, a gente tem que aqui, para esse tipo de circuito RLC série, isso é o importante, é você saber calcular a amplitude da corrente que passa por esse circuito. É saber analisar se esse circuito é mais indutivo, se ele é mais capacitivo, se ele é um circuito que está em ressonância, ok? Então, isso eu preciso saber analisar dentro do meu circuito RLC, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Nesse circuito, ok? O resistor, o indutor e o capacitor, eles estão em série. Então, isso significa que eles são percorridos pela mesma corrente, ok? E agora, a gente está interessado em determinar a amplitude. Olha só, eu quero saber qual é a amplitude da corrente, tá certo? E qual é a constante de fase da corrente. Quando eu falo em constante de fase, eu estou querendo saber qual é a relação entre a minha corrente e a tensão nos terminais de cada um desses elementos, ok? Então, quando eu falar em constante de fase, eu vou estar querendo saber qual é a relação entre a corrente do circuito e a tensão em cada um desses elementos. Então, eles vão estar relacionados por uma constante de fase, tá? Lembrando que esse circuito RLC, ele vai me gerar uma onda senoidal, ok? E por ser uma onda senoidal e eu ter três elementos distintos, se eu colocar a onda gerada por cada um desses elementos dentro de um mesmo gráfico, eu vou observar que eu tenho três ondas senoidais, só que elas vão estar diferentes uma da outra exatamente pela constante de fase que cada uma delas carrega, ok? E, além disso, eu também tenho que analisar a minha frequência angular de excitação, ok? Então, o que é essa minha frequência angular de excitação? O meu circuito, por si só, ele já tem uma frequência angular, ok? Então, quando eu coloco, eu fecho o meu circuito aqui e a corrente passa a circular aqui nesse meu circuito, para cada um desses elementos, eu gero uma onda senoidal. E por ser uma onda senoidal, eles já têm uma frequência angular, ok? E aí, o que acontece? Quando esse circuito é alimentado, dependendo dessa minha fonte aqui, tá? Essa minha fonte, ela pode me fornecer uma frequência de excitação, tá? E essa frequência de excitação, se ela se igualar à frequência do meu sistema, aí eu vou dizer que o meu sistema, ele entrou em ressonância, ok? Então, essas coisas que a gente começa a analisar dentro do circuito RLC, beleza? Então, vamos lá. Então, olha só. A gente vai ver que o circuito RLC, ele pode ser dividido em três tipos. Eu posso ter um circuito RLC mais indutivo do que capacitivo. Eu posso ter um circuito RLC mais capacitivo do que indutivo. E posso ter um circuito RLC em ressonância, ok? E aí, como é que eu diferencio um circuito do outro? Isso é o que a gente vai começar a entender na aula agora, tá bom? Então, olha só. Vamos falar aqui da amplitude da corrente, ok? Como é que eu faço para calcular a amplitude da corrente no circuito RLC? Então, olha só. A figura aqui, ela está me mostrando o seguinte, ó. Eu tenho aqui um circuito RLC, beleza? E aí, ó. Aqui eu tenho um gráfico da corrente em função do tempo, ó. E aqui eu tenho o quê? A minha corrente, ok? Essa corrente, ela é gerada num instante de tempo inicial arbitrário, que a gente está chamando de T, ok? E aí eu tenho que esse ângulo formado aqui, ele é um ângulo que ele vai depender da da minha frequência de excitação, tá? Vezes o tempo, menos a minha fase inicial, menos o meu ângulo inicial, que seria a minha fase inicial, ok? Então, aqui eu tenho a minha corrente e aqui eu tenho a minha amplitude, beleza? Então, aqui, observem que esse traço verde, ele está me mostrando a amplitude da corrente. Lembrando que essa corrente, ela é a soma das correntes de cada um dos elementos do circuito, beleza? Lembrando aí, no caso, né, como é um circuito série, todos os elementos estão sendo percorridos pela mesma corrente. E aí, então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, ó, o comprimento desse fasor, né, o que é um fasor? Ele é um vetor de fase, ok? Ele é um vetor que ele tem uma angulação, tá certo? Então, o comprimento desse fasor de amplitude I da corrente, né, a projeção desse fasor no eixo vertical, ele vai me dar a corrente do circuito num dado instante T, ok? E esse ângulo de rotação do fasor é a fase da minha corrente, ok? É a fase da corrente num dado instante T do tempo, beleza? Então, ó, aqui tá a amplitude da minha corrente. Quando eu projeto essa amplitude no eixo vertical, eu tenho exatamente o valor da corrente que tá atravessando o meu circuito num dado intervalo de tempo, ok? Num instante T qualquer eu tenho o valor dessa corrente. E esse ângulo que a gente tem é o ângulo de rotação que vai me dar a fase da corrente naquele instante T, ok? Então, pra um determinado instante T, eu posso ter a minha corrente com uma fase e as tensões em cada um dos elementos com fases diferentes, tá certo? Então, olha aqui, ó. Essa figura aqui do lado, ela vai mostrar as tensões entre os terminais, né? Do resistor, do indutor e do capacitor no mesmo instante T. Observem, olha só, gente. Se vocês observarem esse primeiro gráfico, olha a posição da amplitude da corrente. Olha aqui, ó. Ela tá aqui e eu tenho essa angulação em relação ao eixo horizontal, ok? Observem que a tensão no resistor, observem que o ângulo, ó, é o mesmo ângulo que eu tenho aqui pra amplitude da corrente, ó. Ômega dt menos φ. Ômega dt menos φ. Observem que é o mesmo ângulo. Logo, eu posso afirmar o quê? Que a tensão do resistor no instante T está em fase com a amplitude da corrente, ok? Então, o resistor, a tensão no resistor, quando eu trabalho no circuito RLC série, a tensão no resistor, ele está sempre em fase com a corrente. Significa que, se num determinado instante T, essa minha corrente, ela tá com uma fase, por exemplo, de 75 graus em relação ao meu sistema de coordenadas, tá? Isso significa que a tensão no resistor também está na mesma fase, também está com a mesma angulação de 75 graus, ok? Porém, a gente olhando aqui pra esse gráfico de baixo, ó, a gente observa o seguinte, que o meu indutor, olha a tensão do indutor, ó, a tensão do indutor tá aqui na frente, ó, ok? Então, significa que a tensão no indutor está na frente da corrente. Então, a gente vai dizer que a tensão do indutor está adiantada em relação à minha corrente. E esse adiantamento, observem, olha aqui, ó, se a gente olhar aqui pro desenho, ó, a gente tá vendo aqui, ó, isso aqui é a tensão no resistor, tá aqui, ó, que é a mesma amplitude da corrente. Então, a minha corrente também tá saindo aqui, ó, e observem que a tensão entre o resistor, o indutor e o capacitor são tensões perpendiculares entre si, ou seja, forma ângulos de 90 graus. Então, aqui, como a tensão do indutor está adiantada em relação à tensão do resistor, ela tá adiantada de quanto? Olha, quanto vale o ângulo, ó, o ângulo vale 90 graus. Então, eu posso afirmar que a tensão no indutor, ela está 90 graus à frente da tensão do resistor, e, consequentemente, 90 graus em relação à corrente do circuito, ok? Quando eu olho pra cá, eu observo o quê? Que a tensão no capacitor, ela tá o quê? Ela está atrasada, ela tá atrás, ó, atrás da tensão do meu resistor, ó. A tensão do resistor tá aqui, ó, olha só. E a do capacitor tá aqui atrás. A diferença angular entre a tensão do resistor e a tensão do capacitor é 90 graus. Então, eu posso afirmar o quê? Que a tensão no meu capacitor, ela é... Peraí, só um minutinho, gente. A tensão no capacitor... Deixa eu fechar isso aqui, porque toda hora tá aparecendo. Olha só. A tensão no capacitor, ela está atrasada em relação à tensão do resistor em 90 graus. Ok? Consequentemente, a tensão no capacitor está 90 graus atrás da minha corrente. Alguma dúvida até aí? Entenderam como é que funciona essa questão de amplitude de corrente e a minha fase? Quando eu falo em fase do circuito, vocês têm sempre que lembrar o quê? Que eu tenho três elementos, ok? Um resistor, um indutor e um capacitor. E que para cada um desses elementos eu tenho uma onda senoidal, ok? Só que quando eu traço o gráfico dessas ondas, eu vou observar que essas ondas vão sair de pontos distintos do meu gráfico. Por quê? Exatamente por causa disso aqui, por causa dessa diferença de fase entre os elementos. Então, o resistor está em fase com a corrente, o indutor está adiantado em relação à corrente 90 graus, e o meu capacitor está atrasado em relação à corrente 90 graus. Beleza? Lembrando que eu estou falando da tensão do elemento, ok? Até aí tranquilo, né? Então, vamos continuar aqui. Dessa forma, a gente pode afirmar o seguinte, olha só. O resistor, quando a gente fala do resistor, eu posso afirmar o quê? A corrente e a tensão do resistor, eles vão estar em fase. Logo, o ângulo de rotação do fasor de tensão é igual ao ângulo de rotação da corrente. Beleza? Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho que a tensão no resistor está em fase com a corrente. Tudo bonitinho. Beleza? Depois, com relação ao capacitor, eu posso dizer que a corrente vai estar adiantada de 90 graus em relação à tensão, gente. Não é em relação ao capacitor, e sim em relação à tensão no capacitor. Está certo? E, portanto, o ângulo de rotação do fasor de tensão VC é igual ao ângulo de rotação da corrente menos 90 graus. Ou seja, se eu rotacionar a minha corrente, tá? Porque, olha só, no instante T inicial, a minha fase da corrente é ωD, que é a minha frequência de excitação, menos Φ, ok? Vamos supor que no instante T2, essa minha corrente se deslocou 15 graus no sentido anti-horário. Então, ela vai sair dessa posição aqui e vai se deslocar 15 graus aqui no sentido horário. O meu capacitor, a tensão no capacitor, também vai se deslocar os mesmos 15 graus. E aí, quando eu quiser a tensão no capacitor, é a fase da corrente menos 90 graus, ok? Sempre que eu quiser a fase no capacitor, se eu tenho a fase da corrente, eu vou pegar a fase da corrente menos 90 graus, tá? Já no indutor, se a minha corrente, ela se desloca um ângulo de 20 graus, tá certo? O meu indutor, ele vai ter os mesmos 20 graus, tá? Ele vai se deslocar os mesmos 20 graus, só que quando eu quiser essa fase do indutor, é exatamente a fase da corrente mais 90 graus. Por quê? Porque o indutor tá 90 graus à frente da corrente. Então, aqui ó, o indutor, a corrente é que tá atrasada de 90 graus em relação à tensão. Portanto, o ângulo de rotação do fator de tensão VL é igual ao ângulo de rotação da corrente mais 90 graus, beleza? Então, é essas coisinhas assim que vocês têm que levar lá para circuitos 2, porque o professor já vai partir do pressuposto que vocês já sabem isso aí, ok? Então, olha só, a figura mostra também que as tensões no resistor, no capacitor e no indutor, entre os terminais de R, C e L no instante T, as tensões são projeções dos três vasores no eixo vertical. Observem uma coisa, gente, ó. Aqui eu tenho a tensão no resistor. Visto, essa tensão, ela foi projetada aqui no eixo vertical, ó, e eu tenho o meu VR, tá aqui, ó, projetado no eixo. O meu capacitor, ele tá apontando aqui para baixo, então eu vou projetar ele aqui. Ele tá apontando aqui para baixo, ó, a tensão no capacitor. E a tensão no indutor, olha só, projetada aqui no eixo vertical, e eu tenho aqui a projeção de VL, tudo bem? Por que que eu vou analisar, eu tenho que fazer essas projeções? Exatamente para saber se o meu circuito, ele é mais indutivo do que capacitivo, ou se ele é mais capacitivo do que indutivo, ok? Porque o que que vai acontecer aqui? Quando acontecer dessa diferença VL, VC, o VL for maior do que VC, é porque o meu sistema, ele é mais indutivo do que capacitivo. Se a tensão no capacitor for maior do que a tensão no indutor, e aí eu tiver, quando eu projetar aqui, essa projeção de VC for maior do que a projeção de VL, quando eu fizer a diferença, eu vou ter que a tensão de VC é maior do que a tensão de VL. Então, o meu circuito, naquele instante, ele é mais capacitivo do que indutivo, ok? Por isso que a gente tem que fazer essas projeções aqui. E quando é que o meu circuito vai estar em ressonância? Ele vai estar em ressonância quando a tensão VR foi igual à diferença de VL menos VC, ok? Então, quando a tensão na resistência aqui foi igual à diferença de tensão VL menos VC, aí a gente tem o circuito em ressonância, beleza? Então, olha só, a gente tem aqui que a figura ao lado vai representar a força eletromotriz aplicada no instante T da corrente. O comprimento do fasor é o valor absoluto da força eletromotriz e a projeção do fasor no eixo vertical é o valor da força eletromotriz no instante T. E o ângulo de rotação do fasor é a fase dessa força eletromotriz no instante T. Então, está aí, o gráfico é esse aqui. A força eletromotriz, né? Ou seja, o que é essa minha força eletromotriz? Gente, vocês sabem que a força eletromotriz é aquela tensão gerada pela minha fonte, né? Então, como eu estou falando de uma tensão de fonte alternada, essa minha força eletromotriz é exatamente a tensão que a fonte está gerando, ok? Então, observem que se eu pegar aqui, aqui eu tenho a minha força eletromotriz, beleza? Ela está apontada para cá. Eu sei que a minha corrente está saindo aqui assim, conforme está saindo aqui o mouse, tá? Ele está saindo aqui, a gente viu nos gráficos anteriores, tá certo? E aí, o que eu posso fazer? Olha só, se eu pegar e aplicar a regra das malhas, né? Eu tenho que a soma das tensões em cada um dos elementos tem que ser igual à minha força eletromotriz aplicada, ok? Então, se eu coloco essa força eletromotriz, ela, na verdade, é a soma das tensões do que a gente viu no gráfico anterior, tá certo? Se a gente colocar tudo isso no mesmo sistema de coordenadas, a gente vai observar que a gente tem isso aqui, olha só. Aqui está a tensão no resistor. Do jeito que estava antes, observe que o ângulo aqui é ωDT menos φ, né? Ou seja, é a posição que eu tenho a minha corrente, tá certo? Aqui, eu já fiz a diferença entre VL e VC. Aqui já é o vetor, já é o fasor que me dá a diferença entre VL e VC, tá? E aqui está a força eletromotriz, ó. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, observem, ó, isso aqui é um ângulo de 90 graus, ok? Cara, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, eu vou achar uma relação para essa minha força eletromotriz. Lembrando que esse meu VR, tá? Esse ângulo φ, ó, esse ângulo φ que eu tenho, ele é um ângulo entre a corrente, porque eu sei que a minha corrente está em fase com a tensão do resistor, e a minha força eletromotriz, ok? Então, observem que aqui, ó, eu estou fechando, ó, se eu pegar esse fasor aqui, que é VL menos VC, e projetar, ele está aqui, ó, está projetado aqui. E essa tensão no resistor está projetada aqui, ok? Então, ó, para qualquer um dos lados que eu olho esse triângulo, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Tem um ângulo de 90 graus. E aí, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu consigo montar uma relação para a minha força eletromotriz. Olha só, aplicando o teorema de Pitágoras ao gráfico, né? Voltando aqui com o gráfico, a gente tem isso aqui, ó. Olha só. Lembrando que a força eletromotriz, ó, isso aqui é a minha, é a resultante, né? Então, seria a minha hipotenusa. E aí, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu tenho VR quadrado mais VL menos VC quadrado, beleza? Aplicando aí o teorema de Pitágoras, o que a gente tem? Olha só. Eu posso fazer o quê, ó? Eu posso escrever essas tensões em função das suas correntes, né? Lembrem lá que a gente pode escrever a tensão em função da resistência da corrente, né? Então, ó, o que eu posso fazer? Se eu escrevo isso em função da corrente, Olha só como é que fica essa aplicação do teorema de Pitágoras, ó. A minha força eletromotriz ao quadrado, a tensão no resistor é I vezes R ao quadrado, né? Aí aqui, a tensão no indutor. Gente, lembre o seguinte, ó. No resistor é corrente vezes resistência. Aqui a gente vai usar a mesma relação. O que é o meu XL? O meu XL, ele representa a indutância do meu indutor, tá? E aqui ele vai, é a reatância do meu indutor, desculpa, a reatância do meu indutor. E aqui vai representar a reatância do meu capacitor. Então, a reatância indutiva a gente chama de XL. E a reatância capacitiva a gente chama de XC. Então, aqui é como se eu tivesse corrente vezes a resistência oferecida pelo indutor, vezes I, que é a corrente, vezes a reatância oferecida pelo capacitor, tá? Eu não sei se vocês já viram reatância capacitiva e reatância indutiva em outras disciplinas, Mas como é que eu calculo a reatância indutiva? A reatância indutiva, XL, ela é dada pela equação que é 2πF, ok? 2πF vezes o indutor, então é 2πFL, tá? E a reatância capacitiva, ela é o inverso da reatância indutiva. Então, ela é 1 sobre 2πFC. O C é de capacitor, de capacitância, ok? Então, ficaria dessa forma. Então, observem que eu peguei as tensões e estou escrevendo as tensões em função de um produto de corrente vezes resistência. No resistor I vezes R, aqui no indutor, o que impede a passagem de corrente? É a reatância indutiva. O que impede a passagem de corrente no capacitor? É a reatância capacitiva, ok? Então, feito isso aqui, a gente vai colocar o I em evidência, vai isolar o I e a gente tem isso aqui. A minha corrente vai ser igual a força eletromotriz dividido pela raiz de R² mais XL menos... Aqui é Xc, tá gente? Eu vou corrigir, tá? É XL menos Xc elevado ao quadrado, ok? Então, esta equação que a gente acaba de montar, ela é uma equação que vai me dar a amplitude da corrente no circuito RLC, ok? Esse denominador que a gente tem aqui, ó, raiz de R² mais XL menos Xc ao quadrado, ok? Isso é o que nós chamamos de impedância do circuito RLC. E o que é que é a impedância? É exatamente a resistência que o circuito RLC vai oferecer à passagem de corrente elétrica, ok? Então, ó, esse denominador, ele é definido como impedância. Lembrando que esse denominador aqui, ó, raiz de R² mais... XL menos Xc ao quadrado é a impedância para um circuito RLC série. Quando ele estiver em paralelo, essa impedância tem um outro valor, é uma outra equação, tá bom? Então, ó, a minha impedância, ela é raiz de R² mais XL... Aqui eu vou corrigir antes de postar lá para vocês, é Xc ao quadrado, tá? Então, isso aqui é a minha impedância. Então, observem que fazendo essa análise gráfica, a gente conseguiu definir duas equações. Uma para a corrente, ok? E a outra para a impedância do circuito, ok? Dessa forma, a gente pode dizer que a corrente do circuito, ela pode ser escrita como? Olha só, a corrente no circuito, ela, na verdade, ela pode ser definida como a força eletromotriz dividido pela impedância do circuito. Se vocês fizerem uma analogia com a lei de Ohm, a gente tem o seguinte, lá pela lei de Ohm, tensão é igual a R vezes I, né? Se eu isolar o I, o I seria a tensão dividido pela resistência, e aqui eu tenho força eletromotriz dividido pela impedância. A minha força eletromotriz é a tensão gerada pela minha fonte, ok? É tensão e impedância é a resistência que o circuito todo está oferecendo. Então, eu continuo tendo tensão sobre resistência, beleza? A gente pode aqui escrever que a corrente do circuito RLC, usando os valores de reatância indutiva e reatância capacitiva, vai ser o seguinte, ó. Corrente é igual a força eletromotriz sobre raiz de R² mais frequência de excitação, ômega d, vezes o indutor, menos 1 sobre ômega dC², tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está substituindo a reatância indutiva e a reatância capacitiva por um valor que é o produto da frequência de excitação vezes o indutor e a frequência de excitação vezes a capacitância, ok? Então, posso escrever isso dessa forma aí também. Então, coloquei aqui um exemplo de aplicação. Então, vamos lá. No circuito da figura, R é 200 ohms, a impedância capacitiva 177 ohms, a impedância indutiva 86,7 ohms. Eu quero saber qual é a amplitude da corrente, beleza? Então, vamos lá. O circuito é esse aí. Vou dar três minutinhos para vocês resolverem esse exemplo, beleza? Enquanto isso, vou ali tomar uma água. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 Vocês nem tentaram fazer, né, bicho? Vocês são difíceis Professor, mas sem a força eletromotriz? É, ué, é pra quê? Ah, não consegui não, eu até tentei e não foi não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver como é que funciona esse trem. E aí 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 Agora a gente vai falar quando é que o circuito é mais capacitivo do que indutivo ou quando ele é mais indutivo do que capacitivo ou quando esse circuito está em ressonância. Então a gente vai falar da constante de fase. Então, de acordo com o triângulo de fasores da figura, que é esse aqui, a gente volta lá naquele triângulo, naquele gráfico. Então a gente tem força eletromotriz, aqui a gente tem a tensão no resistor e aqui o fasor, que é a diferença entre a tensão do indutor menos a tensão do capacitor. Então, de acordo com esse triângulo, a gente tem o seguinte. Se a gente calcular a tangente desse ângulo Φ, a tangente de Φ é VL menos VC dividido por VR. Aonde a tensão no indutor é corrente vezes a reatância indutiva menos corrente vezes reatância capacitiva dividido por I vezes R. Então, isso aqui, se eu colocar o I aqui em evidência, aqui em cima, eu teria I que multiplica XL menos XC dividido por IR, corto o I com I, então eu tenho que a tangente de θ é a reatância indutiva menos a reatância capacitiva dividido pela resistência. Isso aqui é que vai me dar a constante de fase do circuito. Beleza? Então isso aí me dá a constante de fase. E aí, nesse caso, o que vai mais me importar é simplesmente a minha frequência de excitação da força eletromotriz. Então, a gente pode ter aí três resultados diferentes para essa constante de fase. E esses valores vão ser relativos à reatância indutiva e à reatância capacitiva. Quais seriam esses três resultados possíveis que a gente tem? Olha só. Se a reatância indutiva for maior do que a reatância capacitiva, nesse caso, a gente vai dizer que o circuito é mais indutivo do que capacitivo. Ok? Esse meu ângulo Φ é um ângulo positivo. Em um circuito desse tipo, vai significar o quê? Que o fasor 1 está atrasado em relação ao fasor da força eletromotriz. Ok? Então, quando o meu circuito é mais indutivo do que capacitivo, é isso que a gente tem. A gente tem uma constante de fase positiva. Ok? E aí, esse meu fasor vai estar atrasado em relação ao fasor da força eletromotriz. Pode acontecer... Então, é isso aqui que a gente tem. Observem. Eu tenho aqui. Se o indutor... A resistência indutiva é maior do que a resistência capacitiva, as reatâncias aqui, o gráfico que eu tenho é esse. Então, observem que a minha corrente está atrasada em relação à minha tensão. Ok? Então, corrente atrasada em relação à minha força eletromotriz, que é a tensão. Então, graficamente, eu teria isso. Se eu colocar isso dentro de uma onda senoidal, eu tenho isso aqui. Então, observem. A onda senoidal gerada pela força eletromotriz de vermelho, observem que ela sai aqui do meu ponto zero. Então, ela sobe. Eu tenho isso aqui. A minha corrente, como ela está atrasada em relação à minha força eletromotriz, ela sai de um ponto de baixo. E aí, observem que os pontos de máximo não coincidem. Por quê? Porque existe uma defasagem de angular entre a corrente e a força eletromotriz. Ok? Então, essa é a primeira situação. A impedância, a reatância indutiva é maior do que a reatância capacitiva. Beleza? No segundo caso, a gente tem o seguinte. Reatância capacitiva maior do que reatância indutiva. Quando isso acontece, a gente vai dizer que o circuito é mais capacitivo do que indutivo. Essa minha fase é negativa, ou seja, o ângulo, a tangente desse ângulo vai dar um valor negativo. Ok? E isso vai significar o quê? Que o fasor da corrente vai estar adiantado em relação ao fasor da força eletromotriz. Vai inverter a situação. Então, o fasor corrente vai estar adiantado em relação ao fasor força eletromotriz. Ou seja, o fasor tensão. Está certo? Então, a gente teria isso aqui. Fasor corrente está na frente do meu fasor força eletromotriz. Então, a gente vai dizer o quê? Que a corrente está adiantada em relação à força eletromotriz. Beleza? Graficamente, se eu for colocar isso num sistema de ondas, numa ondulatória, a gente tem isso aqui. Observe. A força eletromotriz continua saindo do meu ponto zero. Ok? Só que a minha corrente, como ela está adiantada em relação à força eletromotriz, ela sai de um ponto mais alto. E aí a gente tem esse gráfico aqui, mostrando que elas se cruzam em determinados pontos, mas que o ponto de máximo da minha corrente, ela não coincide com o ponto de máximo da minha força eletromotriz, porque existe uma diferença de fase entre elas. Ok? O terceiro caso é quando a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva. Ok? Quando a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva, a gente diz que o circuito está em ressonância. Ok? Ou seja, a fase, o ângulo de fase entre esses três elementos é zero grau. Ok? É zero grau. E aí, então, isso quer dizer que o fasor da corrente e o fasor da força eletromotriz, eles estão em fase. Então, eles estão exatamente no mesmo ponto, eles têm o mesmo ângulo entre o vetor fase e o vetor corrente, é um ângulo de zero grau. E aí, força eletromotriz e corrente estão em fase. Se a gente for pegar isso como uma onda senoidal, a gente vai ter as duas ondas saindo no mesmo ponto e percorrendo o mesmo caminho. Ok? Então, olha só. Observem que o ponto de máximo da minha força eletromotriz coincide com o ponto de máximo da minha corrente. Ok? O ponto de mínimo da minha força eletromotriz coincide com o ponto de mínimo da minha corrente. É claro que não está no mesmo ponto, mas o que eu estou querendo mostrar é, claro, a corrente tem um valor diferente da força eletromotriz. Então, as linhas não podem estar nos mesmos pontos. Mas o que a gente observa? Como elas estão em fase, eu tenho que o ponto de máximo da força eletromotriz, também eu tenho o ponto de máximo da minha corrente. Quando a minha corrente zera aqui no eixo do tempo, a minha força eletromotriz também é zero. Quando a minha força eletromotriz está no ponto de mínimo, a minha corrente também está no ponto de mínimo. Ok? Então, eu tenho essas três situações. Ou o circuito é mais indutivo do que capacitivo. E se ele for mais indutivo do que capacitivo, a gente tem que a corrente está atrasada em relação à força eletromotriz. Ok? Se o circuito for mais capacitivo do que indutivo, quando é que ele é mais capacitivo do que indutivo? Quando a reatância capacitiva é maior do que a reatância indutiva. E aí, o que vai acontecer? A minha corrente vai estar adiantada em relação à minha força eletromotriz. E quando acontecer da reatância indutiva ser igual à reatância capacitiva, o que acontece? Eu vou afirmar que o meu circuito se encontra em ressonância. Ok? E aí, por que a gente diz que ele se encontra em ressonância? Porque, olha só, gente. O que é a ressonância? A ressonância é o seguinte. Observem que aqui, nesse gráfico de verde, eu tenho aqui a minha corrente. Ok? A corrente que está passando pelo circuito. E aqui eu tenho a força eletromotriz gerada pela fonte. Quando acontece dessa força eletromotriz, ela está em fase com a corrente do circuito, o que vai acontecer? A gente fala de ressonância por quê? Porque essas amplitudes, elas se somam, fazendo com que a onda resultante tenha uma amplitude, que é a soma dessa amplitude mais a soma da outra. E aí, o que acontece? Essas ondas, essas amplitudes vão se somando, e isso, quando elas começam a se somar, a gente diz que o circuito está em ressonância. E essa ressonância, ela faz o quê? A tendência da ressonância é de aumentar a amplitude até um momento em que o sistema não suporta mais esse aumento de amplitude e ele se rompe. Ok? Ou seja, a estrutura do sistema não aguenta esse aumento de amplitude, esse aumento de oscilação que é provocado pela ressonância. E aí, o sistema vai se romper. Está certo? Por isso que em circuitos RLC, não é legal você ter esse princípio de ressonância. Porque você pode estourar todo o seu sistema. Beleza? Então, a ressonância. Vamos definir a ressonância. Lembrando que a gente está falando tudo de circuito RLC série. Depois, a gente vai falar do circuito RLC paralelo. Então, falando de ressonância, a gente tem que a equação da corrente fornece a amplitude I da corrente em um circuito RLC em função da frequência de excitação, ômega d, e da força eletromotriz aplicada. Para uma dada resistência, a amplitude é máxima quando o termo ômega d vezes L menos 1 sobre ômega dC do denominador é zero. Ou seja, o que a gente está falando aqui, gente? Esse ômega dL, ele na verdade, é a minha reatância indutiva. E 1 sobre ômega dC é a minha reatância capacitiva. Está certo? Então, o que a gente tem? Quando, vocês viram que para que exista ressonância, a gente deve ter que a reatância indutiva tem que ser igual à reatância capacitiva. Eu estou escrevendo a reatância indutiva em função da minha frequência de excitação, ômega d, e do meu indutor. E aqui eu estou escrevendo a minha reatância capacitiva em função da frequência de excitação, ômega d, e da minha capacitância. Beleza? Então, eu posso escrever assim ou posso colocar assim. Ômega d, que é a minha frequência de excitação, é 1 sobre raiz de LC. Neste caso, eu tenho que a corrente ela é máxima. Está certo? Como a frequência angular natural ômega do circuito RLC também é dada por 1 sobre raiz de LC, observem que a frequência do sistema é igual à frequência de excitação, gente. Frequência de excitação é igual à frequência do sistema, frequência angular do sistema. Então, o que vai acontecer? Esse valor de i, ele é máximo quando essa frequência angular de excitação é igual à frequência natural. Aí a gente diz que o sistema está em ressonância. Assim, em um circuito RLC série, essa frequência angular de excitação para o qual a corrente é máxima e a frequência angular de ressonância elas são dadas por quê? Frequência angular do sistema é igual à frequência angular de excitação, né? Isso aqui é 1 sobre a raiz de LC e a gente diz que o circuito está em ressonância. Beleza? Vamos falar agora do circuito RLC paralelo. Então, olha só. Mais uma vez, nesse tipo de circuito, se ele é um circuito paralelo, significa que resistor, indutor e capacitor eles se encontram sobre a mesma tensão, ok? Eles estão sobre a mesma tensão, tá? Então, olha. No circuito RLC paralelo, é essencialmente defasador de correntes, ok? E como todo circuito paralelo, a tensão aplicada aos componentes é a mesma. E ela vai servir como referência para o estudo do comportamento desse circuito. Então, a gente tem aqui uma figura que mostra o circuito RLC paralelo, tá? Observem que resistor, indutor e capacitor estão todos eles sob a mesma tensão. Ok? Para a construção dos gráficos senoidais e infasoriais do circuito RLC paralelo, a tensão é tomada simplesmente como um ponto de partida. Ok? Então, a aplicação da tensão no circuito RLC paralelo vai provocar a circulação de três correntes, né? Eu vou ter a corrente no resistor, a corrente no indutor, a corrente no capacitor. Então, ó, eu tenho isso aqui, ó. Como todos eles estão sob a mesma tensão, aqui eu tenho uma corrente circulando pelo meu resistor, eu vou ter uma corrente passando aqui pelo meu indutor, e eu vou ter uma corrente aqui passando pelo meu capacitor. E aí, olha só, a corrente no resistor, ela está sempre em fase com a tensão que foi aplicada no circuito. Por outro lado, a corrente no indutor está atrasada 90 graus em relação à corrente que foi, a tensão que foi aplicada. Tá certo? E a corrente no capacitor vai estar adiantada 90 graus em relação à tensão que foi aplicada. Então, aqui inverte a situação, gente. Lá no circuito RLC série, a tensão do capacitor estava atrasada em relação à corrente do circuito. A tensão no indutor estava adiantada em relação à corrente do circuito. Ok? E a do resistor, a tensão do resistor, estava em fase com a corrente, estava no mesmo ponto. Quando você vem para um circuito paralelo, como eu sei que as tensões são as mesmas, o que me interessa agora são as correntes. Tá? E aí, o que eu vou observar? Que, como o resistor continua em fase, né, com a minha tensão, eu vou ter o quê? Que a corrente no resistor está em fase com a corrente que foi aplicada no circuito. Tá? No indutor, o que vai acontecer? O indutor, a corrente no indutor, vai estar atrasada em relação à tensão que foi aplicada no circuito. Quando eu falar do capacitor, o capacitor, a corrente no capacitor vai estar adiantada 90 graus em relação à tensão que foi aplicada. Ok? Então, cuidado para não confundir isso na hora da prova, gente. Tá? Muito cuidado, que costumam fazer esses peguinhas aí de falar do circuito RLC. E aí, eles vão colocar para vocês que no circuito RLC série, né, a corrente do capacitor vai estar adiantada em relação à tensão do circuito, a corrente no circuito, a corrente no indutor vai estar atrasada em relação à tensão do circuito. Lembre-se, se é circuito RLC série, a corrente é sempre a mesma. Ok? Ela não muda. Então, no circuito RLC série, vocês viram que a gente trabalhou sempre as tensões em cada um dos elementos. Aqui, quando a gente trata de um circuito RLC paralelo, a tensão é a mesma em todos os elementos. Então, o que que vai mudar? O que que eu tenho de diferente? Eu tenho diferente as correntes em cada um dos elementos. Ok? Então, observem que a corrente no resistor, tá aqui de verde, ele tá acompanhando a tensão do circuito. Ok? Acompanhe a tensão do circuito. Quando eu pego, observem que a tensão do circuito tá de vermelho. Então, onde eu tenho um ponto de máximo, eu tenho um ponto de máximo. Onde eu tenho um ponto de mínimo para a corrente do resistor, eu tenho a mesma, mesmo local, tá vendo? Então, eu tenho um ponto de mínimo para a tensão. A corrente do indutor vai estar atrasada. A corrente do indutor aqui de preto, ó, desculpa. Tá atrasada em relação à tensão do circuito e a corrente no capacitor de azul, ela está adiantada em relação à tensão do circuito. Ok? Então, esse detalhe aí é muito importante, tá? Observem, então, ó, corrente no resistor está em fase com a tensão do circuito, a corrente no capacitor está adiantada 90 graus e a corrente no indutor está atrasada de 90 graus em relação à tensão do circuito. Vamos falar das correntes no circuito RLC paralelo. Então, vamos lá. Então, olha só. As correntes individuais no resistor, indutor e capacitor de um circuito RLC paralelo são determinadas diretamente através da lei de Ohm. Ok? Para um circuito de corrente alternada. Tá certo? Então, olha só. Eu tenho que a corrente no resistor é tensão dividido por resistência. A corrente no indutor é a tensão do indutor dividido por XL. O que é o XL? É a reatância indutiva. A corrente no meu capacitor é a tensão dividido por XC. XC é a minha reatância capacitiva. Ok? Então, essas três correntes vão dar origem a uma corrente total que a gente vai chamar de IT e ela é fornecida pela fonte. Ok? Então, olha só. Essa corrente total é determinada pela soma fasorial uma vez que as três correntes elas estão defasadas entre si. Tá? Então, a gente tem aí, ó. O primeiro passo é encontrar a corrente no capacitor e a corrente no indutor. Tá certo? Já que elas estão em oposição de fase. Tá? Uma está adiantada a 90 graus e a outra está atrasada a 90 graus. Então, como é que a gente faz? Olha só. Observe. A corrente no capacitor está adiantada a 90 graus. a corrente no indutor está atrasada a 90 graus. Então, eu tenho que calcular essa diferença dessas correntes. Ok? E aí, eu tenho aqui, ó. Esse resultado. Então, a diferença de um para o outro vai me dar uma corrente apontando para cima aqui nesse caso. Ok? Se acontecer da corrente no indutor ser maior do que a corrente no capacitor não tem problema. Eles continuam com oposição de fase e aí, eu faço a diferença entre essas correntes e aí, eu tenho como resultado essa corrente aqui. Ok? Bem? Então, olha só. Uma vez que esse sistema de três fasores ele é reduzido a dois com uma defasagem de 90 graus, a gente pode determinar essa corrente pelo teorema de Pitágoras, né, gente? Então, olha aqui, ó. Observe, eu tenho ou a corrente ela está apontando para cima, né, fazendo aqui a diferença, né, ó. Aqui para cima e para baixo eu faço a diferença aqui e aí, eu tenho aqui a corrente no resistor que está em fase com a tensão, ok? E aí, eu tenho que a minha corrente total sai pelo teorema de Pitágoras. Então, ó, a corrente total é IR ao quadrado mais IC menos IL ao quadrado, ok? Essa é uma situação. A outra situação seria ter isso aqui, ó. Observem. Eu tenho o contrário, ó. A corrente no indutor é maior do que a corrente no capacitor. Então, quando eu faço a diferença eu tenho IC menos IL apontando aqui para baixo, ok? E aí, então, olha só a minha corrente total está apontando aqui nessa direção. E aí, a minha corrente total também sai pelo teorema de Pitágoras, né? IT é igual a raiz quadrada de IR quadrado mais IL menos IC ao quadrado. Certinho? Então, observem que eu tenho essas duas situações no meu circuito, tá? Então, vamos lá. Oi. Volta aí no quadro anterior, por favor. Tá aí. Para as duas, independente da corrente no capacitor ser maior ou menor do que no indutor vai ser IC menos IL? Sim, porque está elevado ao quadrado e quando você eleva ao quadrado se o número for positivo ou negativo o resultado é sempre positivo. Entendi. Então, aí você não precisa mudar por causa do quadrado aqui, tá? Se não tivesse esse expoente aí você teria que fazer essa inversão. Mas como aqui é uma potência quadrada se o valor aqui dentro for negativo vai sair positivo de todo jeito. Por isso você não precisa mexer. Tranquilo? E aí como é que a gente calcula a impedância no circuito TRLC paralelo? Olha só. A impedância no circuito TRLC paralelo ele vai ser determinado pela lei de Ohm por um circuito de corrente alternada se a tensão e a corrente forem conhecidas. Certo? Então, eu tenho que a minha impedância é a tensão dividido pela corrente total. Ok? Então, observem que as impedâncias elas têm fórmulas diferentes. Tá certo? Lembre-se que a impedância no circuito TRLC série é a raiz quadrada de R quadrado mais XL menos XC elevado ao quadrado. Ok? Aqui a impedância ela é tensão sobre a minha corrente total. E o que é essa minha corrente total? A minha corrente total a gente viu lá atrás como é que ela funciona. Eu acho a corrente no resistor então a corrente total é a raiz da corrente no resistor ao quadrado mais a corrente no indutor menos a corrente ou capacitou menos o indutor isso tudo elevado ao quadrado. tá bom? Então olha só exemplo de aplicação a gente tem aqui determinar a corrente total e a impedância do circuito na figura abaixo. Então ó a figura tá aí conseguem calcular aí a corrente total e a impedância? Vamos lá três minutinhos aí pra vocês tentarem resolver. Tchau. 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 pelo resistor, que é de 10 miliamperes, ok? E aqui eu vou fazer a corrente do capacitor menos a corrente do meu indutor. Então, olha aqui, como é que a gente vai resolver isso aqui? Olha só como é simples. Eu tenho corrente total, é a corrente no resistor ao quadrado, mais a corrente no capacitor, menos a corrente do indutor elevado ao quadrado. Então, eu tenho 10 ao quadrado e aqui mais 18 menos 12, isso vai me dar 6 elevado ao quadrado. Eu tenho uma raiz de 136 e a raiz de 136 me dá uma corrente total de 11,7 miliamperes. E a impedância? A impedância é a tensão do circuito corrente alternada, a tensão aqui é 12 volts, dividido pela minha corrente total, que é 11,7. Então, olha, tenho aqui 12 dividido, colocando aqui 11,7 miliamperes, escrevendo aqui, eu tenho que a minha impedância ela é de 1026 ohms, ok? Resolvido aí esse exemplo, tá? Vamos fazer mais um exemplo aí pra ver se ficou bom ou menos estranho. Douglas Oi Se eu tiver só o valor das resistências igual lá no RLC série, eu não consigo achar a impedância? Não porque a impedância ela vai depender da corrente ok? Observe que a impedância no circuito RLC paralelo ela depende da tensão da sua fonte ok? E da corrente total que passa pelo circuito e não pelas resistências Entendi Ok? Então tem que tomar cuidado isso aí porque na prova eles costumam dar uma uma sacaneada nos alunos com esse espeguinha, tá? Aqui você só acha a impedância no paralelo se você tiver a corrente total Beleza? Então vamos lá Mais um exemplozinho aí, ó Determinar a corrente no resistor a corrente no indutor a corrente no capacitor a corrente total e a impedância do circuito abaixo Vamos lá Três minutinhos aí pra vocês fazerem isso aí também Tchau E as vezes você não faz, não é mãe? E as vezes você não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Não faz, não faz. Não faz, não faz, não faz, não faz. Não faz, não faz, não faz. Não faz, não faz, não faz. 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 Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Conseguiram resolver? Vamos lá, mostrar para vocês aí como é que a gente resolve isso aí. Então ele quer a corrente no resistor, ok? Então olha só, gente, a corrente no resistor é fácil, por quê? Eu tenho aqui a minha fonte e essa minha fonte está trabalhando com uma tensão de 50 volts, ok? A uma frequência de 40 kHz. Então eu sei que todos os dispositivos estão sob a mesma tensão, logo a corrente que passa aqui pelo resistor, lá pela primeira lei de Ohm, é o quê? Vai ser o quê? A corrente vai ser I igual a tensão dividido pela resistência, tudo bem? Aí para o capacitor e para o indutor eu tenho que achar primeiro a reatância capacitação, a reatância capacitiva, a reatância indutiva e aí eu faço o cálculo da mesma forma, tá? É a tensão dividido pela reatância capacitiva e a reatância indutiva. Lembrando que a reatância indutiva é 2π vezes a frequência que ele forneceu, vezes a indutância aqui. E a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. 2πf foi dado e a capacitância aqui também foi dada, ok? Então, vamos lá. Calcular a impedância no indutor e a impedância no capacitor, né? A gente vai ter aqui, ó. Então, essa não é impedância, é a reatância, né? Escrevi errado. Então, aqui, ó. A reatância no meu capacitor também é uma impedância, né? Então, vai me dar 2πfl, isso aqui, multiplicando, eu tenho 3.014 Ohms, ok? A reatância aqui no meu capacitor, ok? 1 sobre 2πfc, 1 sobre 6,28, 40, né? 1,8, 10⁻⁶, beleza? E aí, então, a gente tem esse valor aqui, tá? Aí vocês podem até estar se perguntando, professor, mas aqui é 40 quilo, e você colocou só 40, tá? Aqui também eu coloquei só 40. Mas olha só, aqui era quilo, 10³, e aqui é mili, 10⁻³. Então, o 10³ cortou com 10⁻³, então ficou 40 e 12. Aqui, ó, eu tenho nano, que é 10⁻¹. 10⁻³ com 10⁻³, sobra só 10⁻⁶, beleza? Então, já fiz direto ali a conta, e aí a gente acha uma impedância ou uma reatância capacitiva de 2.212 Ohms, tá? Então, de posse disso aqui, agora eu consigo calcular a corrente no resistor, no indutor, no capacitor, a corrente total, e, consequentemente, a impedância, ok? Então, ó, calculando a corrente em cada um dos componentes, a corrente no resistor é a tensão dividida pela resistência, 50 dividido por 4.700, isso vai me dar uma corrente de 10,6 miliamperes, a corrente no capacitor é a tensão dividida pela impedância capacitiva, tá? 50 dividido por 2.212, isso vai me dar uma corrente de 22,6 miliamperes, a corrente no indutor, né, vai ser a tensão no indutor dividido pela reatância indutiva, ou impedância indutiva, 50 dividido por 3.014, tá? Isso aqui, então, me dá uma corrente de 16,6 miliamperes, logo, a minha corrente total é a soma das correntes em cada um dos, né, aqui, ó, raiz de I da corrente no resistor ao quadrado, mais a corrente no capacitor menos a corrente do indutor, ok, ao quadrado, e isso, então, tudo dentro de uma raiz, né, a gente, resolvendo, a gente tem 10,6 ao quadrado, mais 22,6 menos 16,6, tudo isso aqui é ao quadrado, dentro de uma raiz, a gente acha uma corrente total de 12,18 miliamperes. Logo, a minha impedância, a impedância vai ser o quê? Vai ser a minha tensão, 50 volts, dividido pela minha corrente total, ok? Então, eu tenho aí uma impedância de 4.105 ohms. Douglas, esse 2PF ali que você usou para calcular o XL e o XC, ele veio de onde mesmo? Cara, isso aqui é a fórmula que a gente tem para poder calcular a impedância de um circuito, a impedância é indutiva e a impedância é capacitiva. Como é que eu calculo a resistência que esse componente oferece à passagem de corrente, tá? Isso aqui eu coloquei direto porque eu achei que vocês já tinham visto essa questão de impedância e reatância indutiva e capacitiva em alguma outra disciplina. Vocês não fizeram eletromag não, né? Não, ainda não. Pois é, porque lá em eletromag eu falo sobre isso aí. Mas beleza, isso aqui não vai influenciar muita coisa não. Isso aqui é só para vocês saberem como é que calcula a reatância indutiva e a reatância capacitiva. São fórmulaszinhas para calcular essas reatâncias. Porque elas ficam em função da... Porque como é uma frequência angular ali em volta de uma circunferência, porque o sistema ele é um sistema cíclico, ok? Então a gente usa essa relaçãozinha aqui. Mas é que não tem mistério não, tá? Tom, a impedância aí não necessariamente vai ser menor do que a menor das resistências, né? Como nos resistores em paralelos. Exatamente, meu jovem. Exatamente. Não necessariamente essa impedância, né? Que a gente está calculando, ela tem que ser menor do que as resistências oferecidas por cada um dos elementos. Tá? Beleza. Então vamos falar agora, ó. A gente viu... Então vocês observaram o quê? Quando a gente fala de um circuito RLC série, o que a gente está preocupado é o quê? Com as tensões em cada elemento do circuito, ok? E aí a gente calcula. A gente observa que essas tensões em relação à corrente, elas estão adiantadas ou atrasadas, ok? A gente define também se o circuito, ele é mais indutivo do que capacitivo, ou mais capacitivo do que indutivo, ou se ele está em ressonância, tá certo? A gente vê também que a impedância no circuito RLC, ele é uma raiz, né? Onde você vai levar em consideração as tensões no resistor, a tensão no capacitor e a tensão no indutor. Beleza? Quando você vai para um circuito RLC paralelo, o que me interessa não são as tensões, porque eu sei que todos os elementos estão sob a mesma tensão. O que realmente me interessa é exatamente o quê? É saber quais são as correntes que eu tenho em cada componente do meu circuito, ok? E aí, a forma de achar a impedância no circuito RLC paralelo já é diferente do circuito RLC, beleza? Da mesma forma que o cálculo da ressonância também é diferente, tá? Vamos falar agora da ressonância no circuito RLC paralelo. Então, olha só. O circuito RLC paralelo, ressonante, tá? O componente do circuito RLC, ele pode ser analisado com base na equação da corrente total, ok? Então, está aqui a minha corrente total. À medida que a minha corrente alternada fornecida pelo gerador se aproxima da frequência de ressonância, né? Ou seja, os valores da minha impedância indutiva e impedância capacitiva, elas vão se aproximando, tá certo? Na frequência de ressonância, a gente vai ter que a indutância, ou a reatância indutiva e a reatância capacitiva, elas são iguais. E isso faz com que as correntes no indutor e a corrente no capacitor também sejam iguais. Se elas são iguais, quando eu fizer essa diferença aqui, IL menos IC, eu vou ter zero. E aí acaba que a minha corrente total, ela acaba sendo a própria corrente do resistor, ok? Então, observe que no circuito RLC paralelo, conforme a corrente alternada que é fornecida pelo gerador, a frequência dela vai se aproximando da frequência de ressonância do círculo... A corrente alternada fornecida pelo gerador, ela vai se aproximando da frequência de ressonância, o que vai acontecendo? Os valores da impedância indutiva e impedância capacitiva, eles vão se aproximando, vão ficando muito próximos, muito um perto do outro, né? E isso faz com que as correntes indutivas e as correntes capacitivas também se aproximem, fiquem muito próximas dos seus valores. Então, quando eu uso aqui essa minha fórmula da corrente total, eu faço a diferença IL menos IC, como elas são iguais, né? Porque eu aproximei as indutâncias, o que vai acontecer? Essa diferença dá zero, ok? E aí eu tenho raiz de IR ao quadrado, corto 2 com a raiz, eu tenho que a minha corrente total é a própria corrente no resistor, ok? Então, aplicando-se esses valores de IR e IC iguais na equação da corrente total, a gente tem isso aqui, ó. Observem, corrente do resistor ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, eu tenho que a minha corrente total é a própria corrente no resistor, ok? Então, a gente tem que no circuito RLC paralelo, né? A corrente tem um valor mínimo na frequência de ressonância. Gente, o que tem que ficar muito claro para vocês é que no circuito RLC, tá? Eu coloquei lá no começo da aula que esse circuito, ele é um circuito oscilante, ele pode oscilar, tá certo? Agora, ele oscila em função de quem? Do resistor? Não. Ele está oscilando em função do capacitor e do indutor. Então, quando eu faço essas oscilações e faço com que a reatância indutiva se aproxime da reatância capacitiva, eu acabo anulando essas correntes, tá? E aí, por isso que eu fico com uma corrente total igual à corrente do próprio resistor, porque não existe oscilação na corrente do resistor, tá certo? Uma vez que a corrente total é mínima para o circuito RLC ressonante, pode-se concluir que sua impedância é máxima nessa situação, tá? Então, a impedância aí vai ser tensão dividida pela corrente total, né? Ou seja, a minha impedância é a tensão dividida pela corrente total mínima, ok? E isso vai me dar o quê? Vai me dar uma impedância máxima, ok? A impedância de um circuito RLC paralelo na frequência de ressonância, ela é máxima. Os circuitos ressonantes paralelos são utilizados para a geração de sinais em osciladores e para a seleção de sinais em receptores de rádio e televisão, tá bom? Então, olha só, costumam sempre perguntar o seguinte, professor, mas por que que a corrente ela oscila, ou a corrente de atenção ela oscila tanto no indutor como no capacitor? Se vocês lembrarem da aula que eu passei sobre circuito RLC e circuito RL, vocês vão ver que o gráfico da tensão e o gráfico da corrente é uma exponencial. Isso significa o quê? Que a corrente, ela começa em um determinado... Quando você fala do capacitor, a corrente, ela é zero, né? Quando o capacitor está carregado, no processo de carga. Então, ela começa uma corrente máxima, ok? O capacitor está descarregado. Então, a corrente ali no instante inicial, ela é máxima e conforme o capacitor vai se carregando, essa corrente, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E eu falei para vocês que o capacitor, ele não chega a carregar 100% da tensão da fonte. Ele vai carregar em torno de 98%, 99%. Então, significa que essa corrente, ela vai diminuindo, diminuindo, e ela tende a zero, mas ela não chega a zero. Então, a corrente, ela está oscilando. O valor da corrente está oscilando com o tempo. Está certo? Por isso que a gente diz que esse circuito RLC, ele é um circuito ressonante. Um circuito que ele pode oscilar no decorrer do tempo por causa desses componentes. A mesma coisa acontece lá com o indutor. Se vocês pegarem a aula de indutores, vocês vão ver que tem isso lá na aula também. Tá bom? Então, olha só, para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos ver aqui um exemplo de aplicação para a ressonância. Eu quero determinar a frequência de ressonância e os valores da corrente total e da impedância na ressonância do circuito da figura abaixo. Então, eu tenho aqui uma fonte de tensão de 12 volts, um resistor de 6,8 kOhms, um capacitor de 1 microfaraday e um indutor de 350 mAh. Então, olha só, para resolver isso aqui, muito simples, primeiro a gente calcula a frequência de ressonância através da equação. a frequência de ressonância é 1000 sobre 2π raiz de LC. Essa aqui é uma equação que é dada para a gente calcular a frequência de ressonância no circuito RLC. Então, a minha frequência de ressonância vai me dar 269 hertz. Ok? Tendo a frequência de ressonância, eu posso calcular a corrente total a partir do princípio que na ressonância o que? A minha impedância ela é igual à minha resistência. Então, eu sei que o Z é 6,8 kOhms. Por que a impedância é 6,8? Porque eu estou dizendo que a impedância é igual ao resistor. É o que a gente viu no slide anterior. Tendo a impedância, a corrente total é a tensão dividido pela impedância. Está certo? A tensão é 12 volts. Eu já tenho a impedância. Então, a corrente total é 12 dividido por 6.800. A corrente total é 1,76 miliampere. E aí, com isso, a gente finaliza a aula de circuitos RLC. Douglas, fala, garoto. O fator de potência unitário seria essa ressonância em paralelo? Não. Cara, essa parte de fator de potência, correção do fator de potência, vocês vão ver tudo isso lá no circuito circuitos 2. Tá? Mas é quando você começa a fazer uma compensação. O circuito é mais capacitivo do que indutivo, você começa a fazer uma compensação para que você possa ter esse fator de potência. Eu não vou... Porque, tipo assim, não é tão simples de explicar ele agora. Entendeu? E aí, ele vai fugir do escopo da disciplina. Então, por isso que eu nem coloquei fator de potência aqui. Mas aí, quando vocês fizerem lá com o Flávio Neri ou com o Fábio, geralmente são eles que dão essas disciplinas, aí vocês vão ver exatamente essa questão aí do fator de potência. Beleza, galera? Estamos tranquilos aí? Deixa eu parar aqui a gravação. Deixa eu parar aí a gravação. Tá?